Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Olha quem voltou! Ai gente, eu tô com saudade já! Para Paula, eu que tava! Eu contou só uma coisa importante, eu falei assim, cadê a calça furada? Conta do teu namorado, você me falou! Não, eu cheguei, o Rani, tô conversando com ele, de repente eu olhei, tava tipo perna aberta assim, eu falei assim, Rani, tem alguma coisa errada com sua calça? Aí ele olhou assim, é, tem um buraco, eu lembrei, gente, lembrei dessa figura na hora, assim, imediato! Menina, mas eu sento tanto assim do jeito que eu tô, que daí ela acaba rasgando! Ah, então a Maura vai chegar, eu volto aqui pra ver esse momento! A Mora tem que voltar mais vezes! Galerinha, quem não viu 15 Curiosidades, que eu vou deixar o link na descrição, e hoje a gente vai fazer um jogo diferente! Tá preparada? Sempre! Temos quatro músicas de Paula, e nessas quatro músicas ela tem uma pergunta pra mim, e eu tenho uma pergunta pra ela, de acordo com a música! Eu quero ser pra você! A lua é iluminando o sol, quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor, eu quero ser pra você! Ai, então ela podia ficar aqui a noite inteira, ao menos! Eu vou começar pra você, F. Você tá num relacionamento novo com o Thiago, qual que é o segredo pra levar um relacionamento novo? Ah, nesse caso, ele é diferente de tudo que eu já vivi, né? Ah, mais maduro, eu acho que o fato do Thiago ser cantor também, levar o mesmo, ter o mesmo estilo de vida, Faz toda a diferença! As coisas que são importantes pra mim, são importantes pra ele, então ele sabe valorizar e respeitar! Eu sou do tipo que lá, eu tô me maquiando, então é um dia que eu não posso ficar conversando muito, Porque eu tenho um show mais à noite, tudo bem! Da mesma maneira, quando ele tem um show também, ele fica lá na dele e eu não fico lá, Poxa, por que você não tá conversando comigo? A gente combina aí, sabe? A gente meio que quer a mesma coisa! Qual que é a primeira característica, assim, que você observa? O que que te atrai numa pessoa? De cara? Pode falar? Não! Eu perguntei, mas esse que é o problema, a gente joga a bola, ele corta, né? Ai meu Deus! É característica, não é física, tá bom? Melhorou assim, gente? Bicha fresca já tenho eu, não quero outra! Eu gosto de cabra macho! Sabe daqueles... Vai ter que ser, sim, bruto! Bruto! Homens brutos decidam fazer! Você, bruto, que está solteiro, deixe seu comentário aqui! Vai se entregar pra mim, como a primeira vez, vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer! A minha pergunta é boa, você tá preparado? Fala! Você já viveu um amor bandido? Menina, eu nunca vivi um amor bandido, mas eu já vivi um amor escondido, quase que é bandido, porque assim, eu não era sumido ainda, ia morar em Belo Horizonte, e aí eu vinha pra São Paulo pra ver o meu namorado, que se chamava Ricardo, e eu mentia pra todo mundo que ia ver a Carol. Foi meio que bandido! É bafão! Uma grande loucura que você já fez por amor? Eu acho que todos os meus relacionamentos foram bacanas, assim, muitas vezes eu, por exemplo, terminei um show, entrei numa van, às vezes duas, três horas de van, mais um voo pra estar com ele sete horas da manhã, tipo, pra andar a cavalo, por exemplo, é uma coisa que eu amo fazer. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço, eu te cavalo embaixo do cair da chuva, eu reconheço. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu me aqueço, eu me endureço, eu me derreto. Eu te cavalo embaixo do cair da chuva, eu esqueci a letra, eu me enlouqueço. É isso, porque ele me perguntou, gente, abafa, ele falou assim, se você esquece as letras, vão dizer, as músicas são minhas, tá vendo? Paguei língua, por favor, não cortem, tá? Pode, pode colocar no barco. Quais são as maiores sensações, assim, que os seus seguidores, admiradores, te fazem sentir, assim? Tipo, o YouTube me pegou de uma tal forma que eu me encontrei tanto e até hoje foi o trabalho que eu fiz, que mais me deixa, assim, prazeroso, é uma coisa minha que eu faço para os meus seguidores e que quando eu quis fazer, eu quis mostrar o meu lado, mas eu quis mostrar o lado de vocês, artistas também, que é humano, como todo mundo. É porque, às vezes, vocês, artistas, não tinham um lugar para falar coisas normais, para ser gente, exatamente. Vê, você fez uma apresentação emocionante com essa música com a Sante. Com quem mais você sonha em fazer com doente? Essa música eu fiz para a Sante cantar. Você fez para ela cantar? Sensação muito tempo atrás. Nós gostaríamos de cantar com o Caetano Veloso, gostaríamos de cantar com o John Mayer, com o Mike Sheehan. Mas é do tamanho deles. Com o Monon Rock. Antes da última música, cutuca, comenta, assina o canal. Eu faço isso com muito amor e carinho para vocês, então eu preciso do teu joinha aqui e compartilha o vídeo. Você já traiu ou foi traído? Já fui traído. Nunca traí. Olha que bonitinho, gente. Olha só que mimo. Eu acho traição muito forte. Eu não faria. É muito forte. É muito forte. E eu tento não fazer com os outros o que eu não quero que faça comigo. Trair é como matar e roubar, mas porque... Você já foi traída? Como é que você consegue? Já. Quem nunca, né? Quem nunca? People! Paula, qual foi a inspiração para essa letra, esse ritmo todo? Ah, eu acho que nessa música tem um pouco de mim. E um pouco do que eu ouço contar, que as pessoas próximas vivem. Inspirada nisso e nessa fase de empoderamento da mulher. Cantar para a mulher isso e dizer, eu superei, você também pode superar. Essa música fez as pessoas, está fazendo as pessoas pensarem muito a respeito disso. Se você não está feliz, por que não termina? Porque antes de você trair a pessoa, você está se traindo, né? Então, esse é o meu recado para você. Falou, galera! Falou!